Oi gente, começando mais um vlog pra quem tava com saudade. E acabei de chegar de uma lojinha, eu tô estacionada em frente à nossa casa, futura casa. Acabei de sair de uma loja que pela primeira vez eu vou realizar o sonho de ter uma árvore de Natal na minha casa. Vou fazer dois anos que eu moro sozinha, né, moro sozinha, agora eu vou casar, morar junto. E nunca comprei uma árvore de Natal, nunca fiz uma decoração de Natal. Quem gosta dessas coisas sabe o sentimento que é, né, tem algo assim. Porque em São Paulo eu me mudei em dezembro, então nem compensou. Aí agora estou me mudando em dezembro da minha casa do apartamento aqui de Campinas pra essa casa. Então eu comprei pela primeira vez uma árvore de Natal e umas cordas, sei lá o que fala, pra decorar a casa. E o Rodrigo não está aqui hoje, ele chega amanhã. E eu quero fazer uma surpresa. Primeiramente eu pensei em montar a árvore, deixar tudo iluminadinho. Assim, tudo montadinho pra que quando ele viesse, ele visse a surpresa. Mas eu pensei, gente, a primeira árvore é um momento tão especial. Então eu vou montar só a árvore, que na verdade ela já é montada, é só arrumar os galhos. Vou deixar tudo empilhadinho das bolinhas, os enfeites, pra gente montar junto. Porque é a nossa primeira Natal, nossa primeira árvore, gente. Então, pra ter esse momento de família, olha aqui. E comprei umas coisinhas de casa também. Depois eu espado lá na mesa e mostro tudo pra vocês, assim, com cuidado. Olha eu, os trabalhos. Gente, não repare. Isso daqui não é nada do que vocês vão ver. A gente só descarregou aqui, essas poltronas não são daqui, esses quadros não penduramos. Estamos estudando onde colocar aquilo do meu estúdio. Isso aqui só, eu acho que vai ficar aqui, mas sem essas coisas, né? Então assim, essas coisas que estão vendo aqui atrás, não é nada disso. E logo, logo vem o tour de como vai ficar, porque quando eu me mudar vai estar tudo certinho com os móveis que estão no meu apartamento, pra colocar aqui. E os que o Rodrigo e eu estamos comprando também. E agora eu vou mostrar pra vocês... Ah, não vai demorar muito, tá? O tour por aqui. Acredito que até antes desse ano acabar, já esteja tudo pronto. Porque eu me mudo antes do Natal. Ó, comprei essas bolinhas. Então eu vou deixar tudo depois no chão, perto da árvore, essas bolas. Ou aqui na mesa, sei lá. Esse aqui é pra pôr num... Acho que eu vou pôr ali, sabe? Um negocinho. Esse. Ou aqui. Ali, ó. Ali, eu vou deixar isso aqui. Eu vou fazer isso daqui e vou pendurar com os negocinhos. Meu Deus, negocinho. Esse daqui. Acho que eu ia pendurar também. Esse. E esse. Esses daqui vão pra árvore. Eu posso ter que colocar isso aqui também. Deixar só esse pra árvore. Isso aqui tudo é enfeitinho. E a estrela, gente. A estrela, né? Tem que ter. Então, olha que fofo. Gente, isso aqui é cheio lindo. Gente, enquanto eu espero o expressador que você deixa chegar, eu vou montando. Já já eles estão aí. E eu comprei tesoura agora. Ainda bem que eu lembrei da tesoura. Porque, olha. Se eu não tivesse cobrado, imagina. Essa daqui eu achei muito legal, porque ela já vem montada. Você só tem caixa com o negócio. Mas ela vem todos os ferrinhos assim. Gente, olha. Olha, ela já vem pré-montada. E tem neve na pontinha. Eu achei fofo. Olha, eu tenho que tirar esse plastiquinho. Nossa, vai lixo, hein? Ô, senhor. Vai lixo. Olha, cada coisa tem um plástico. Fazer assim. Depois eu tiro quando eu estiver pronta. Eu acho melhor. Nossa, gente. Eu quis errar. Eu falei que é o caracuzo, né? Qual é o nexo disso? Gente, 10 a 0 para a árvore. Vou colocar aqui. Agora eu entendi o intuito do... Ai, Carol, você é lenta. Ai, gente. Aí a gente vai um por um. Fazendo assim. Pera aí. Os vizinhos devem achar louco o plano sozinho. Mas eu já estou 21 minutos só tirando isso. Uma ajeitada, né? Ai, querida. Ah! Olha, cara. Estou sem nada, né, gente? Tem um par de tortinhas, mas a gente... Oi! Gente, eu coloquei a câmera de um jeito aí. Que agora eu vou fazer... Aqui. Esse quadro que o Rodrigo comprou. É muito legal desse aqui, gente. Tem vários quadrinhos. Parece uma janela. Eu comprei a fita crepe. Eu acho que eu vou fazer com a fita crepe. Tem que testar o olho aqui de serviço, gente. Fazendo coisa. Entupir o ralo. A gente pega a casa assim, antiga. Vai achando um monte de coisa. Eu estou arrumando lá fora. Olha. 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 Oi. Oi, Lina. Eu vou deixar para montar esses aqui que é de cima da mesinha. Depois. Aqui estão as coisinhas. Que eu vou deixar para ele ver. Agora que ele chegar à árvore. E ficou assim, ó. Mais ou menos. Mas, gente. Só para ter uma decoração. Eu vou por aqui em cima. Os negocinhos depois. Com ele. Mas, olha. Então, eu comprei pisca-pisca. Mas as tomadas, gente. Nessa casa. É tudo longe, ó. Não sei se os piscas vão ficar. A gente vê como ele estiver aqui. Sobrou um desse para colocar na árvore. E, eu não sei se eu filmei. Mas, eu fiz comprinhas domésticas também, ó. Além da pita-creve. Eu peguei uns. Ai, que fofo. Paninho de prato. Super fofinho. Um tapete para o banheiro dele. Esse aqui para o meu rosa. Que o meu rosa. E, esse daqui. É uns ganchinhos de parede. Porque eu tenho um banheiro. Que não tem para colocar toalhinha. Ou até mesmo essas coisas. É assim, gente. E, é assim, gente. Cada um vai comprando. Mas, pouquinho por pouquinho. Ele comprou coisinhas. Eu também vou comprando coisinhas. E, a gente tenta fazer só surpresas. Um para o outro. De o que comprou. Ele nem sabe. Ai, ele vai chegar aqui e vai ver. As coisinhas. Ai, estou ansiosa. Estou ansiosa para montar a árvore com ele. Bom, é isso, gente. Voltando para a casa do chuva. Gente, são 6h40. Olha a hora que a gente acabou de fazer as reforminhas. Agora, amanhã, eu volto com vocês. Ele está na piscina. Está de gravar. Nossa. Você viu essa linda surpresa? Que linda. Ah, eu estava vlogando a nossa primeira árvore de Natal. Era para ver a sua reação. E, aí, você falou. Eu vou vir para o primeiro. Foi assim a reação. Foi exatamente assim. A primeira varinha da vida. A varinha da vida. A varinha da vida. A varinha. Ah, olha aqui o meu sexo. A varinha da vida. Se a gente tivesse um gato, a gente estava roda. Putz. A varinha da vida. A varinha da vida. A varinha da vida. A varinha da vida. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto